O que é o Jornal de Maine? Eu queria falar que a gente fez uma música aqui, graças ao nosso amigo Jean, que deu um cutucão em nós, pegou forte, pegou pesado ontem, e nós fizemos uma música para vocês, tanto para os amigos quanto para a família. Esse é tudo meu amigo, por exemplo, eu também quero agradecer o Jean, minha família, minha namorada, primo, todo mundo que dá um apoio para nós. É um funcionário importante na nossa vida e eu amo todos vocês e estou com muita saudade. E, Gê, se continuar assim, você vai me matar, não é, meu coração? Vamos nessa? Vamos tentar? Vamos. Amigo nasceu pra viver no lado esquerdo do peito Amigo nasceu pra viver no lado esquerdo do peito Muito longe de você Eu tenho um escutar de você Eu tenho um escutar de ódio e sei que tudo volta a acontecer Amigo nasceu pra viver no lado esquerdo do peito Amigo nasceu pra viver no lado esquerdo do peito Muito longe de você, lembrando apenas sobre viver No pescar de olhos sei que tudo volta a acontecer Eu não sei o que deu na cabeça quando eu queria tragar Longe de tudo, da família, dos amigos, meu emprego de lá Meu amigo, só te digo uma coisa, a saudade mata, mas me chama Cada dia me dito e sigo pra estar com você Um dia quando acordo vem aquela lembrança Naqueles tempos onde a vida era apenas uma dinerinha Meia noite só tocava o fone Eu, amigo, vamos ganhar a noite E onde nós tem aula e trabalho Vamos nos divertir Amigo nasceu pra viver no lado esquerdo do peito Amigo nasceu pra viver no lado esquerdo do peito Muito longe de você, lembrando apenas sobre viver Num pescar de olhos sei que tudo volta a acontecer Queria retornar só uma vez lá no MF Aquelas noites tão louca onde tudo pode acontecer E onde nós tem aula e que não Boa? Dança na mesa, pera gelada A carne já está na praça Tsssss! Amanhã já que bateu só entrar Vamos entorpecer Nós chegamos a dar uma calça de social Você chamou um, chamou dois, chamou três, meu filho era assim Sem vida acabou, só o vinho sobrou Minha cabeça onde está já não sei A noite nunca acaba Quero estar com você Amigo da seu...